Abertura Olá amigos telespectadores, Shalom Alechem, paz seja convosco. Eu sou o Rabino Ischai Ben Yerudah, sou o Rabino Messiânico, e este é o programa Shabbat Shalom. Bom, antes de comentarmos um pouco da paraxá, da porção da Torá que iremos estudar, vamos agora fazer o recebimento do Shabbat, como é costume nos lares judaicos. Vamos lá. Amém. Amém. Continuando, então, o nosso programa, após o recebimento do Shabbat, nós estaremos estudando hoje a paraxá Vaerri e viveu, e viveu Jacó no Egito, 17 anos, ali junto com José. Essa paraxá tem 85 versículos e vai do capítulo 47, 28 a 50, 26. Nós vamos ver aqui o primeiro versículo da paraxá. E Jacó viveu na terra do Egito 17 anos, de sorte que os dias de Jacó, os anos de sua vida foram 147 anos. Nós temos, então, aqui, a gente falou na paraxá anterior, a respeito que José se dá a conhecer seus irmãos, depois, aí, Jacó é levado para viver no Egito, é recebido, é apresentado lá, faraó. Então, eles começam a viver ali no Egito, junto com José, que, então, era o governador do Egito. No capítulo 20, no capítulo 47, 28 em diante, na paraxá vai e ri e viveu, nós temos aqui o final da vida de Jacó. Jacó adoece, Jacó morre ali no Egito, mas, antes, ele faz José jurar que o enterraria na terra de Israel. Jacó, então, dá aos dois filhos de José, Menashe e Efraim, uma benção especial que lhes confere o elevado status de serem duas tribos separadas dentro dos filhos de Israel, Menashe e Efraim. Apesar do protesto de José, Jacó insiste em conceder a Efraim, o mais jovem, o direito de primazia, de ficar à direita durante a bênção, declarando que Efraim seria mais notável. Então, nós temos aqui no capítulo 49, Jacó abençoando os seus filhos. Vamos ver aqui no capítulo 20, no capítulo 48, verso 14, Mas Israel estendeu sua mão direita e a pôs sobre a cabeça de Efraim, que ainda era o menor, e à sua esquerda, sobre a cabeça de Manassés, ou Menashe, dirigindo as suas mãos avisadamente, ainda que Manassés, ou Menashe, era o primogênito. E abençoou a José e disse, Ó Deus, em cuja presença andaram meus pais, Abraão e Isaac, o Deus que me sustentou desde que eu nasci até este dia. Então, ali lhe dá a sua bênção aos dois filhos de José. Depois, nós temos aqui, na sequência, ele abençoou os demais filhos. Depois, Jacó chamou os seus filhos e disse, Ajuntai-vos e anunciar-vos-ei o que vos há de acontecer nos derradeiros dias. Então, aqui lhe dá a bênção aos demais irmãos de José, a toda a família. Tem aqui uma série de profecias. E lembrando, então, que ali, praticamente, começa a nação de Israel, começa ali, a se formar ali dentro do Egito. passa aquele período de dentro do Egito, se torna, depois da morte de José, que já, provavelmente, o próximo faraó não reconhecia mais o que aconteceu antes com o faraó anterior. Então, o nosso povo ali passa a ser escravizado no Egito. Então, nós temos aqui esse começo da história. Lembrando que, depois nós vamos ver, já estamos quase chegando no final das paraxotes, das porções da Torá de Bereshit, nós vamos entrar em Shemot, ou em Êxodo, e vamos ver ali um pouco da história já do nosso povo de Israel no livro de Êxodo, e vamos ver onde o Eterno faz a aliança com o povo de Israel. No capítulo 50, nós temos aqui, então, vamos ver antes, no capítulo 49, e 9, depois ordenou-lhes e disse-lhes, eu me congrego ao meu povo, sepultai-me com meus pais na cova que está no campo de Efron, o Eteu, na cova que está no campo de Marpelá, que está em frente a Manré, na terra de Canaã, a qual Abraão comprou com aquele campo de Efron, o Eteu, por herança de sepultura. E ali, então, naquela mesma região, ali no mesmo local onde foi sepultado Abraão, seu pai, o texto diz que foi sepultado aonde sepultaram Abraão e Sara, então, ele também seria sepultado. O verso entre um diz, ali sepultaram, nessa cova, Abraão e Sara, sua mulher, ali sepultaram Isaac e a Rebeca, sua mulher, e ali eu sepultei a Leia. Então, aí ainda Isaac falando de que queria ser sepultado junto com seus pais naquele mesmo lugar. Nós temos aqui, então, o deslocamento de José, levando, então, ali o seu pai para ser sepultado lá na terra de Canaã. Essa paraxá, ela nos vai falar, então, do perdão, também, do perdão que José faz a seus irmãos no capítulo, no último capítulo, no capítulo 50, no capítulo 50, nós temos aqui do versículo 14 em Dante, diz o seguinte, Depois tornou José para o Egito, ele e seus irmãos, e todos os que com ele subiram a sepultar seu pai, depois de haver sepultado seu pai. Vendo, então, os irmãos de José que seu pai já estava morto, disseram, Porventura nos aborrecerá José e nos pagará certamente todo o mal que lhe fizemos. Portanto, enviaram José dizendo, teu pai mandou antes da sua morte, dizendo, Assim direis a José, perdoa, rogo-te a transgressão de teus irmãos e seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, rogamos que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. E José chorou quando eles lhe falavam. depois vieram também seus irmãos e prostraram-se diante dele e disseram, Eis-nos aqui por teus servos. então, a gente vê aqui já uma finalização nessa parte da história, aliás, aqui a gente já finaliza também a paraxá, finaliza o estudo do livro de Bereshit, com esse capítulo, e José então demonstra ali o seu perdão para com seus irmãos. nós falávamos no programa anterior da importância de que o nosso povo de Israel, aqueles que representam o Moshe, a testemunha Moshe, nós temos Elias e Moshe, ambos são do povo de Israel. Elias profetiza, Elias fala, Elias prega, Elias ensina, e Elias inclusive anuncia o Mashiach bem Davi, povo de Israel até hoje, o povo de Israel que não reconhece a Yeshua, quer o Mashiach, há um grande equívoco por parte das pessoas por entender que Israel não quer aceitar o Mashiach, quer sim, Israel pede que venha Elias o profeta e lhes anuncie o Mashiach bem Davi. Então, o nosso povo quer sim Mashiach. O que acontece é que o nosso povo vive uma fase de endurecimento e também temos que levar em conta o período de perseguição que começa logo ali no quarto século, não é? A perseguição contra o povo judeu, as cruzadas, mais tarde a inquisição e mais tarde o Ritter, matando aí, praticamente tentando extinguir com o povo de Israel. E Deus, então, protege o seu povo e mantém porque é a sua noção sacerdotal. Então, nesse tempo aqui, Israel, nesse tempo do fim, Israel vai receber o Mashiach. Isso não impede que individualmente, individualmente, as pessoas podem receber Yeshua. A gente lembra que Shau HaShali, o apóstolo Paulo, ele entrava nas sinagogas, ele sendo considerado um apóstolo dos gentios, ele entrava nas sinagogas daqueles dias e ali ele apontava a Yeshua como o Messias Prometido. A gente vê também, por exemplo, no Pentecoste, o primeiro Pentecoste que teve ali depois da ressurreição de Yeshua, que cerca de três mil israelitas advindo de várias partes da terra habitada naquele tempo e ali aceitaram a Yeshua, foram batizados imersos e voltaram para as suas terras. Então, Israel quer, sim, o Mashiach bem Davi. Nós temos então aqui a morte de José e nós temos então o fim dizendo assim, e morreu José da idade de cento e dez anos e o embalsamaram e o puseram num caixão no Egito. Então, aí, depois daí, ele vai então para a sepultura lá em Canaã. e como nós dizemos, razaque, razaque, venite, razeque, força, força, que sejamos todos fortalecidos. Vamos ver um pouco de nossa adoração israelita. Chegamos ao final de nosso programa, agradecemos a todos vocês e convidamos para visitarem a nossa sinagoga aqui no Boqueirão em Curitiba. Shalom para todos. A Congregação Israelita da Nova Aliança em Curitiba agradece a Rede Super de Televisão e a direção da PIB Curitiba por esta oportunidade, certos de que o Eterno nosso Deus abençoará aqueles que abençoam com o seu povo Israel. o Eterno em Curitiba e o Chico alegre de e weg cuigną tam a e V Obrigado.